Por 33 votos contra e 3 a favor, o parecer que pedia o impeachment do prefeito Amazonino Mendes foi derrubado na manhã desta quarta, 16 de março, na Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores Elias Emanuel, Ademar Bandeira e Valdemir José votaram a favor do parecer. O autor do impeachment, o vereador Joaquilo Sena, disse que achou normal o resultado. Tudo que eu apresentei estava dentro da legalidade, prova é que a procuradoria deu o parecer favorável. Lamento porque o plenário da Câmara, que é soberano, derrubou a propositura, mas a luta e a batalha não terminam aqui. Vou continuar exatamente fazendo meu papel, que é fiscalizar a prefeitura de Manaus. O vereador Ademar Bandeira não aceitou o resultado e vai recorrer na justiça contra o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, por crime de preconceito racial.